Oi, tudo bem? Aqui é o Eduardo com mais um vídeo para você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música Don't Start Now, da Dua Lipa. Uma música bastante pedida aqui no canal e agora eu estou em formato maior que é para te ajudar a visualizar a pronúncia das palavras. Então você vai me ver melhor agora pronunciando as palavras. Isso foi um pedido seu que eu estou atendendo, como sempre. Se você quiser dar opinião sobre músicas que você gostaria de ver aqui no canal, somente agora no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo para você entrar. Você pode baixar também o e-book grátis. E aqui embaixo na descrição também você vai encontrar um link para a versão karaokê, para a versão, o vídeo dela também, original, oficial. E o vídeo com a letra também eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá legal? Não esquece de me seguir também no Instagram. Eu estou ao vivo lá todas as segundas-feiras. Então vem praticar inglês comigo. Pratique inglês ao vivo todas as segundas-feiras no Instagram. Elder Cortez Inglês. Vamos lá. Testar a canetinha que você sabe que tem que testar. Sabe como é que é? Hoje eu vou tocá-la aqui. Se prepara aí para os comerciais desse vídeo. Não é por mim, entendeu? É pelo YouTube mesmo. Então eu não coloco nada. Vamos lá. If you... Isso aqui é uma parte que ela vai falar no início. If you don't wanna see me. If you don't... Olha esse T aqui sutil. If you don't... 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 Don't wanna... Wanna... Wanna see me. E aí para. If you don't wanna see me. E aí para. Did I... Did I... Did I... Did I... Did I... Então aqui tem um somzinho de R. Did I... Did I... Did I full... Full... One... Eighty. Então se você falar o one. E depois você fala o número eighty. Tá? Did I... Did I full... One... Eighty. Did I full... One... Eighty. Crazy. Thinking... Thinking about the way... I was. Então tem uma breve pausa aqui. Thinking about... Thinking about... Thinking about the way... I was. Did I... Did I... Did I... Então você vê que esse D praticamente nem fala. Não fala did I... Did I... Tá? Eu falo did I... Did I... E aí eu vou para o THL. Did I... Did I... Heartbreak... Heart... Heart... Olha esse top T aqui. Aquele T sutil. Heartbreak change me. Maybe. But look... De novo aquele top... Aquele top T. Tá? Então... Look at... Look at... Where I... Where I... Where I... Esse R aqui vai conectar com... Com o I... Where I... And... And... Actually... Na verdade ela vai falar... And... Did up... And... Did up... And... Did up... Você pode botar aqui... And... Porque a palavra aqui é... Ended... 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 E aí você pode colocar com o som do R... And... Não... Ela... Vou botar com o som do R... Porcaria nenhuma aqui... Porcaria nenhuma aqui... Na verdade ela vai colocar com o som do R aqui... And... Did up... And... Did up... And... Did up... Mas aí o que ela vai fazer? Where I... And... Ela vai parar aqui... And... Ela vai fazer só esse final aqui... Did up... But look at... But look at... Stop... Stopped aqui de novo... Look at... Look at... Look at... Where I... Where I am... Where I am... Ela pausa... Did up... Tá muito no estilo dela cantando mesmo... Ó... If you don't wanna see me... Vamos lá... Deixa eu botar aqui ela... Vamos lá... Que agora... Que tipo... O YouTube me bloqueia aí... Faz o que nem fazia... If you don't wanna see me... If you don't wanna see me... Beleza... Did a full 180... Did a full 180... Agora vem... Did a full 180... Você viu... Did a... Did a... Did a... Thinking about the way... I was... Aí uma pausa ali... Thinking... Thinking about... Thinking about the way... Olha esse T aqui... About the way... Citei aqui pra que você nem fala... About the way... Você vai direto... About the way... About... The way... About the way... I was... Vamos lá... E lá... Did a full 180... Crazy... Thinking about the way... I was... Did the heartbreak... Change me... Maybe... Maybe... But look at where I am... Ela vai fazer isso sim, tá? But look at where I am... E aí ela... Did up... But look at where I am... Where I am... Ela vai quebrar esse... Ended... Tá? Olha só... But look at where I am... Did up... Viu lá? But look at where I am... Did up... Ela vai fazer essa breve pausa, tá? But look at where I am... Did up... But look at where I am... Did up... Treina sempre devagar, tá? Vamos lá... Deixa eu mudar aqui já... Para o próximo... I am all... I am all... I am all good... Ela não vai... Ela vai botar esse D aqui... Que é... Reduzido também, tá? Good... Good... Eu falo... Good... Tá? Good... Good... E ela não vai conectar... I am all good already... Tá? Ela vai fazer assim... I am all good already... Mas aqui ela vai botar com o som do R... Already... Already... Se você quiser falar already... Perfeita a pronúncia também... Que fica mais fácil pra você... E se você quiser conectar aqui também... Você pode conectar... I am all good already... Não perde o tempo da música... Fica tranquilo... Mas ela vai fazer assim... I am all good already... Mas você pode... I am all good already... Tranquilo também... So moved on... So moved on... Moved on... Moved on... It's scary... Termina com S... Começa com S... A gente faz uma coisa só... It's scary... I am not... De novo sutil... I am not... Where you... Where you... Left me... Left me... At all... Soa como o R aqui... A gente vai conectar... At all... Tá? At all... Então olha só... Devagarinho... I am all good already... Ou already... So moved on... It's scary... I am not... Where you... Left me... At all... So... Aí vem o so... Para a próxima parte... Não sei porque eu repetir esse so... Depois... Right? Então vamos lá... Vamos dar um play aqui... Ó... I am all good already... I am all good already... So moved on... It's scary... So moved on... It's scary... I am not... Where you... Left me... At all... I am not... Where you... Left me... At all... I am not... Where you... Left me... At all... Aí vem... So... Ao repetir esse solta... Mas ao mesmo solta... Só para... So... If you... Don't... Wanna... See me... Dancing with... Somebody... Olha o TH aqui... Dancing with... Somebody... If you... Conectando de novo... Aqui... If you... If you... Wanna... Believe... That anything... Vamos conectar com o som do R aqui... Aqui é um TH que vibra... That anything... Could stop... Me... Don't show up... Stop T... Stop T... O texto T... Don't show up... Don't come out... Come out... Come... Na verdade... Come... Come out... Don't come out... Don't start... Caring... Aqui ela tem uma pausa aqui... Que... Ah... Ela vai fazer isso... Caring... N... E aqui você tem o... Do about... Ela vai quebrar essa palavra aqui... Ela vai fazer assim... Don't start... Caring... About me now... Ela vai fazer assim... Don't start... Caring... About me now... Walk away... Walk away... Lembra que esse L não tem som... É walk... Walk... Então não é walk... É walk... Ignora esse L... Walk away... You know how... Don't start... De novo... Don't start... Don't start... Se ter sutil... Ter sutil... Don't start... Caring... De novo... Pausa aqui... About me now... Então vamos lá... So... If you don't wanna see me dancing with somebody... If you wanna believe that... Agora que eu tô fazendo assim devagarinho não sei se ela vai conectar... Mas vou fazer sem conectar e ir conectando... Depois eu vou ouvir e a gente vai saber... Believe that anything could stop me... Ou that anything... Com um T paradinho aqui... Stop T... That anything could stop me... Don't show up... Don't come out... Malt... Você vê esse M conectando com um out... Come out... Don't start... Caring... About me now... Walk away... You know how... Don't start... Caring... About me now... Vamos lá... Vamos lá... So... If you don't wanna see me dancing with somebody... So... If you don't wanna see me dancing with somebody... If you wanna believe that anything could stop me... Vamos ver se ela vai conectar ou não... If you wanna believe that anything could stop me... Ela não conectou, tá? Então... If you wanna believe that anything could stop me... Tá? Então vai ser um stop T ali... Mas se você quiser no seu estilo cantar e conectar com o som do R... Fica perfeito também... If you wanna believe that anything could stop me... Ela vai fazer essa breve pausa ali... Don't show up... Don't come now... Don't show up... Don't come out... Ó... Don't show up... Don't come out... Beleza... Você vê que esse T no out... A gente não vai falar esse T... É bem sutil... A gente vai falar o final dele, né? Don't come out... A gente vai fazer... Come out... Don't start caring about me now... Ouve isso... Don't start caring about me now... Viu lá... Walk away... You know how... Walk away... You know how... Don't start caring about me now... Don't start caring about me now... Beleza... Aren't you... Aren't you... Are... Aren't you... Aren't you... Aren't you... Aren't you... The guy who tried to... Você vê que isso aqui você nem vai falar... Tried to... Tried to... Tried to... Tem um T ali... Você fala... Tried... Mas você não joga esse Rzinho final... Fica... Tried... T... Ele se transforma num T... Tá... Mas se você quiser omitir... Tranquilo também... Try to... Try to... Então falando rápido... Sendo praticamente novo... Hurt... De novo o T... Me... With... With the word... With the word... With the word... Ó... Termina com TH... Começa com TH... A gente faz uma coisa só... Então aqui a gente vai fazer... With the word... With the word... Hurt me with the word... Hurt me with the... With the word... Goodbye... Though... Though... TH de novo que vibra... Though... It took... Termina com T... Começa com T... Uma coisa só... It took... It took... Você não vai falar... It took... It took... Some time... To survive you... Conectando aqui... O CV... View... I'm better... On the other side... Eu não lembro se ela vai conectar CR com o on... É só ouvindo agora... I'm all... Ah... De novo aqui... I'm all good already... Tá... De novo... So move down... It's scary... Tá... I'm not where you left me at all... Beleza... Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye... Though it took some time to survive you... I'm better on the... Ah... Então vamos lá... Aren't you... Aren't you... Aren't you the guy who tried to... Aren't you the guy who tried to... Vamos lá... Hurt me with the word goodbye... Hurt me with the word goodbye... Though it took some time to survive you... I'm better on... I'm better on the other side... I'm better on the other side... Yeah... The other side... É um... Ah... 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 Um... On the other side... I'm all good already... Aí vai fazer uma coisa... I'm not where you left me at all... Tranquilo... E aí o que acontece... E aí é só uma repetição... Tá... Que aí ela fica... Uh... Uh... Don't come out... 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 Tá... Come out... Come out... 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 Aí vai de novo... Don't show up... 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 Vai... Don't start now... Aí vai de novo... Uh... Uh... Don't come out... 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 Aí vem ela... Vem pra esse finalzinho aqui... I'm not where you left me at all... So... If you don't wanna see me... Tá... Eu vou botar essa partezinha... Só pra gente ver... Mas é bem tranquilo também... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu vou botar... Acho que agora... Uh... Uh... Don't come out... 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 De novo... Viu lá? Up... Don't start now... Uh... 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 Out... Out... Aí vem essa parte... Viu lá? Acho que eu deixei tocar demais... Daqui a pouco eu vou saber com o YouTube lá... Bloqueando ou não... Beleza? É isso... Se você gostou desse vídeo... Como sempre... Dá um joinha aqui embaixo... Não esquece de se inscrever no canal... Se você... Essa autora do campeonato... Por incrível que pareça... Ainda não o fez... E clica no sininho... Pra que você não perca nada... Porque agora tem vídeo direto... Toda semana... Quase todos os dias... Sem contar que eu tô ao vivo... Todas as segundas-feiras... No Instagram... Elder Cortez... Inglês... E pra você... Escolher música... Você tem que entrar no grupo do Telegram... Que o link tá aqui embaixo... Na descrição... É isso... Por hoje é só... Um abraço... E eu... Fui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí